Estamos de volta com o especial Autárquicas 2020 aqui na Record TV e também continuamos com os nossos analistas em estúdio, os geógrafos, políticos e professores universitários, José Maria Cimedo e João de Carvalho. Vamos dar uma olhada a nível nacional, o que é que se passa. Temos 13 câmaras do MPD com 59,1% contra 9 do PAICV com 40,9%. Voltamos aqui só para a Ilha do Fogo, para corrigir que o MPD tinha aqui duas câmaras e agora o PAICV está a recuperar todas as câmaras. Aqui está a apontar vitória para São Filipe do PAICV com 52,3% e também vitória para, aliás, o MPD vem em segundo lugar com 44,6%. Nos mosteiros também há uma diferença muito grande, 65% do PAICV contra 33,5% do MPD. Também em Santa Catarina do Fogo está aqui alguma igualdade, 49,6% contra 49,2%. Mas nem todas as mesas ainda foram apuradas, então é só esperar para ver os resultados. Vale dizer também que na Ilha do Maio já foram apuradas todas as mesas e que a vitória aponta para o MPD com 68,5% dos votos contra 25,3% dos votos. Uma diferença muito grande. Bom, caros convidados, a nível nacional temos uma abstenção até este momento de 42,1%. Ou seja, isso leva-nos a crer que a abstenção irá ultrapassar os 40% nessas eleições autárquicas? Qual é a avaliação que fazem? Parece que esses dados estão a se confirmar. De que existe uma reserva eleitoral muito grande a nível nacional e que pode e deve ser aproveitada para o desenvolvimento da nossa democracia. E em alguns sítios, alguns sítios como Praia e São Vicente também, essa abstenção deve ser levada a sério porque quando ultrapassa os 40%, os 45%, mostra um nível de descontentamento significativo. Então, quem de direito deve levar esses dados a sério e não buscar culpados nesse momento. Porque o Covid, o Starkov não pode ser usado como bode expiatório. Porque esse descontentamento, ele é acumulativo e continuado. Só é evidente que com o Starkov veio-se reforçar porque você tem alguns grupos de risco que, em princípio, evitam ir para o momento de voto. Mas eu creio que esses 40% e pouco é um sinal de que existe uma reserva eleitoral que deve ser, não deve ser menosprezada. E, Sra. José Maria Cimedo, na Ilha de Santiago, até parece que vai haver um equilíbrio de poder entre o MPD e o PAICV com algumas regiões. Por exemplo, a parte central aqui, toda comandada pelo MPD, mas a parte sul com o PAICV, que são câmaras que também eram de candidaturas contrárias. Temos aqui, por exemplo, São Domingos e Tarrafal, que antes eram do MPD, estão a passar, por exemplo, a governação do PAICV. Como podemos ver aqui em Tarrafal, cerca de 50% dos votos vai para o PAICV e 37,9% para o MPD, uma câmara que era anteriormente do MPD. Ou seja, estamos em 33,5% da abstenção. Qual é a avaliação que faz, a nível da Ilha de Santiago, sobre estas eleições, com esses dados provisórios? Bom, Tarrafal e São Domingos, colocámos que sempre foram governados pela MPD. Portanto, aqui é uma mudança, efetivamente. É caso de São Domingos e o Tarrafal nunca o PAICV ganhou. Portanto, seria uma mudança. E, em relação à abstenção, já falamos disso desde o começo das nossas intervenções, contam vários fatores, que há um cansaço das pessoas em relação à nossa classe política. E já era expectável que houvesse uma abstenção de ordem dos 40%. Mas já lembro que essa variação não é igual em todos os municípios. Porque, de fato, o que foi a voto foram as câmaras. Foram as câmaras. Alguns presidentes são repetentes. Foram lá novamente. E é preciso ver como é que as pessoas lêem, como é que leram as câmaras. Isto não pode ser negado. Embora, em Cabo Vida, ainda continuamos aquela tendência de ver o país em termos de PSV e MPD. Infelizmente, isso existe. Depois, em termos de PSV e MPD. Mas, para analisar cada câmara, temos de ter em conta esse aspecto. A questão do PSV e MPD. Mas, quem esteve à frente da câmara? Como é que esta câmara é avaliada pela população? Porque nós afirmamos que há casos em que são militares do MPD que entraram como independentes. Que dentro do próprio MPD havia descontentamento em relação ao desempenho da câmara. Ou teve também casos dentro do PSV que candidata como independente, não com o PSV. Vou me cair na ideia do Carvalho, que diz que existe um espaço vazio entre o PSV e o MPD. Mas, também não podemos negar que as pessoas acham que os partidos estão a gerir o espaço político de uma forma que não agrada uma boa porcentagem da população. Porque o Covid, de facto, pode explicar. Pessoas de risco, que não queiram votar. Todo mundo sabia que foram criadas condições de voto. Também não é o comício que fez com que as pessoas não vão lá, provavelmente, levar grandes massas aos comícios. Qualquer coisa que vai desaparecer com o tempo. Em 90, quando há uma mudança brusca do senhor político, é possível arrastar a juventude com grupos musicais, que não foi desta vez. Mas, geralmente, o Cabo Vila já tem uma operação bastante esclarecida. Já apresentada bastante esclarecida. A pessoa sabe se vai votar, se quer votar, em que partido votar, ou votar em independentes, ou então não votar. É aí que temos de analisar essa base. E não desculpar que havia vento, que havia Covid, que havia céu nublado. Coisas do género não explicam as abstenções. E a abstenção não é igual. Temos de ver, de facto, onde houve mais abstenção, qual é o nível de esclarecimento de essa população. Porque mesmo quando aparece a praia com a grande abstenção, primeiros baixaram os bairros. Sim, a praia está com 35,5% da abstenção. E que há mais abstenção. E que bairro vai votar mais gente. Já esclarece muita coisa. Se a pessoa tiver a coragem de analisar, a nível dos bairros, porque irá haver bairros que as pessoas votaram mais ou menos. Isto dá para esquecer muita coisa. Exatamente. E vamos só dar uma olhada aqui a nível nacional. A Ilha do Sal também, das 67 mesas, todas já foram apuradas. E a vitória do MPD, segundo os resultados provisórios, 69,8% dos votos contra 17,7% dos votos do PAICV. Mas na Ilha do Sal, um movimento independente obteve também 9,8% dos votos da terceira força política que o João de Carvalho se refere. Ou seja, até este momento, já são 21 horas e 39 minutos. Já temos duas ilhas com todas as mesas já apuradas. Que é a Ilha do Maio e também a Ilha do Sal, que acabei de referir neste momento. Com a vitória do MPD. E qual é o seu parecer a nível nacional, digamos, João de Carvalho, sobre essas eleições autárquicas de 2020? Essas eleições autárquicas de 2020 parecem ser um ensaio geral. daquilo que virá a ser as eleições legislativas no próximo ano. Considerando que nas eleições de 2016 o MPD tinha conseguido um resultado retumbante, de Santo Antônio a Brava, mas parece também que no próximo período eleitoral o MPD vai ter bastante dificuldades para levar a vencer o PAICV, porque o discurso dos dirigentes do MPD é que o objetivo vai alcançar os 22 câmaras. É o que parece que esses dados não vão se confirmar. Não vão se confirmar. O MPD vai ter que ficar com um número muito menor de câmaras. O PAICV vai crescer. Os independentes deram um sinal importante. E esses ingredientes podem sinalizar que as letivas do 2021 vão ser bastante concorridas. Então, eu creio que esse ensaio municipal vai trazer mais gás para o PAICV e outros partidos na oposição, o que vai melhorar o score da competitividade política do nosso espaço. Certo. Então, resumindo, esse primeiro momento, esse ensaio municipal, ele abre boas perspectivas para o combate eleitoral nas eleições legislativas. Nenhum partido, a princípio, vai ganhar. Vão ter que conquistar isso aí palmo a palmo, pessoa a pessoa, eleitor a eleitor, bairro a bairro, ilha a ilha, e isso é quem vai ganhar a nossa democracia. Muito obrigada. E, Sr. José Maria Cimeno, quais as implicações que os resultados das eleições autárquicas de hoje vão ter, por exemplo, nas eleições legislativas que já se aviziam? Ou nas presidenciais? Não se pode extrapolar. Estou atento, porque sempre dissemos desde o começo. O que teve as eleições, as pessoas foram votar, as câmaras, como os partidos em Cabo Verde, se estão de amassar, ocupar das câmaras, porque não há muito espaço entre partidos, também vai dar a ideia dos partidos no terreno. À primeira vista, daria que o PSV ganha terreno. Porque o ganhar terreno não é só nas câmaras onde ganha. Porque o país, as objetivas são feitas em círculos eleitorais. E os círculos não têm o mesmo número de deputados. O voto de deputados varia de acordo com o peso daquela círcula eleitoral. Mas não se fica logo que o PSV vai ganhar ou que o PSV vai ganhar. A pena, como disse Cavalho, que eu concordo, é que a luta vai ser mais rendida. Porque não é nas eleições, a partir de agora, porque o governo terá que afinar a estratégia para a legislativa. E o PSV, por sua vez, vai necessariamente usar o ganho de terreno para afinar a estratégia para a legislativa. E o CID também, evidentemente, porque o CID concorreu em vários pontos do país, não só em São Vicente, o CID necessariamente vai também reafinar as estratégias para a legislativa. Porque, verificamos que a causa, o causal, por exemplo, em que o MPR e o PSV têm uma diferença colossal. Tem uma diferença colossal em termos de votos entre as duas câmaras. Assim como na Ilha do Maio também. Como na Ilha do Maio. Claro que o MPR vai afinar o aspecto para manter essa diferença nos eleitorais. no eleitoral, digamos, nos votantes. O PSV vai tentar corrigir para a referência. Mas, claro, o grosso que os partidos vão tentar trabalhar é reduzir a abstenção. Porque, realmente, os que abstiveram, até essa abstenção, pessoas que não expressaram o seu sentido de voto, é aí que todo mundo vai buscar os votos. Porque, no caso da praia, se efetivamente houver mais de metade de abstenção, diz que a abstenção derruba qualquer partido para o chão. Porque é mais de metade. E daí é preciso, de facto, os partidos. O CID também, quando é um partido que tem afirmação, pelo menos em São Vicente, se calhar o segundo partido em São Vicente, teria que trabalhar para fora em São Vicente, ver se ganha alguma expressão em outras ilhas. Mas não se pode fazer a extrapolação dos otários que o legislativo. Até porque estamos, praticamente, ainda há um ano. Há um ano. Eu acredito que, neste um ano, os partidos vão ter de arregaçar as mangas e trabalhar com mais afim. E filar as fileiras internas. Porque o PSV, já sabemos longamente que tem questões internas, tem clevazes internas. O MPD, também, durante as autárquicas, demonstrou haver clevazes internas. Portanto, ficou, saltou à vista. Ela é vista. Portanto, o PSV e o MPD terão que acelerar, acelerar as suas fileiras e preparar para as legislativas. Muito obrigada, Sr. José Maria Semedo. Muito obrigada, Sr. João de Carvalho, pelos esclarecimentos aqui prestados nos estúdios da Record TV Cabo Verde. Continuação de uma excelente noite para vós. Agradecer. E nós, aqui no estúdio, vamos continuar com a atualização dos dados, dos resultados das eleições autárquicas de 2020. Já são 21 horas e 45 minutos. Temos aqui, a nível nacional, vamos voltar à ilha de Santo Antão, onde a abstenção aponta para 32,3%. Temos aqui, das 62 mesas, faltam apenas duas para serem apuradas. E no Conselho do Porto Novo, a vitória aponta para o MPD com 59% e o PICV com apenas 30,5%. Ou seja, uma grande diferença de pontos percentuais, o que aponta claramente para uma vitória do MPD de acordo com os resultados provisórios. Ainda em Santo Antão, na Ribeira Grande, a vitória também aponta para o MPD com 57,8% dos votos. E temos aqui uma Força Independente que arrecadou 19,2%, que é a tal terceira força política, que o João de Carvalho se referia aqui no estúdio. E temos o PICV em terceiro lugar com apenas 18% dos votos. Olhando ainda para Santo Antão, no Conselho do Paulo, o MPD também segue na frente com 54,3% dos votos contra 35,7% dos votos. Ou seja, 1.101 eleitores votaram no PICV, o SID tem apenas 6,3% dos votos. Seguimos agora para a ilha de São Vicente, onde das 180 mesas, 180 mesas aliás já foram apuradas, de um total de 192 mesas. A abstenção está aqui em 43,7%, o número de votos nulos em 1,2% e em brancos em 2,1%. O número total de inscritos em São Vicente é de 49,442. Temos aqui o MPD está na frente com uma diferença mínima entre a UCID, o MPD com 36,9% e a UCID com 32,5%. Temos o PICV em terceiro lugar com 19,4%, o MIMS que é uma força independente que também se candidatou na ilha de São Vicente com 7,8%. Seguimos aqui a ordem. Na ilha de São Nicolau, começamos pela Ribeira Brava. A Ribeira Brava, o MPD está na frente com 50% dos votos contra o PICV com 44,4%. Temos aqui também o Tarrafal de São Nicolau, que está com 55,6% dos votos e o PICV segue em segundo lugar com 23,6% dos votos e uma força independente que também se candidatou aí, GREIDT, com 18,3% dos votos. Ou seja, uma diferença muito grande entre o PICV e o MPD. O PICV com 23%, o MPD com 55%, o que pode apontar uma clara vitória para o MPD na Ilha do Sal, como já tinha dito, todas as mesas já foram fechadas e a vitória foi do MPD, aliás é a do MPD, que tem 69,8% dos votos contra o PICV com apenas 17,2% e também o Sal, uma força independente com 9,8% dos votos, ou seja, uma diferença muito grande de 69% para 17%. Boa Vista, que aponta para a vitória do PICV com 50,9% dos votos contra 46,2% dos votos e das 32 mesas apuradas, das 32 mesas, aliás, de um total, 29 já foram apuradas. O número de abstenção segue em 36,1%, votos em branco 1,8%. O total de inscritos na Ilha da Boa Vista é de 7,291% e 4,662% já foram contados. Seguimos adiante com a Ilha do Maio e como já referimos, assim como a Ilha do Sal, todas as mesas já foram apuradas e a vitória aponta para o MPD com 68,5% dos votos e também o PICV apenas 25,3% dos votos, ou seja, uma diferença muito grande, assim como na Ilha do Sal, ou seja, em duas ilhas de Cabo Verde de Sal e Maio. A vitória já aponta para o MPD com uma diferença grande em relação ao PICV. Olhamos agora para a Ilha de Santiago. A Ilha de Santiago, onde se prevê alguma mudança política, primeiramente com a Câmara do Tarrafal, que era comandada pelo MPD, mas, como tudo indica, poderá perder para o PICV, que já segue com 50,2% dos votos, contra a do MPD, 38,1% dos votos, mete uma força independente com apenas 5,4% e também o T com 2,6% e o CID com apenas 1%. O número da abstenção no Conselho do Tarrafal, neste momento, é de 33,4%, ou seja, das 57 mesas, 52 já foram apuradas. A taxa de nulos mantém-se em 1,4% e de votos em branco de 1,2%. A região central de Santiago, como já tínhamos dito, tanto Santa Catarina de Santiago como São Miguel, Santa Catarina, já dissemos, São Salvador do Mundo e também São Lourenço dos órgãos, Vitória aponta para o MPD e na região sul do país está pintado de amarelo, como temos o caso da Ribeira Grande de Santiago, em que o PICV segue na frente com 55,1% contra 43%. Temos também o caso de São Domingos, o PICV segue na frente com 53,4% dos votos contra 39,3% do MPD e uma força independente, a MIESD, com apenas 5%. Temos aqui a Praia, o PICV segue na frente com 45,6% e o MPD em segundo lugar com 43,1% dos votos. Na cidade da Praia, vale relembrar que vários independentes concorreram às eleições, como Luta, que está neste momento com 2,1%, LSCP também com 2%, UCIDE com 1,9%, PP com 1,1%, MJT 1%, DSB com 0,5%. Ou seja, na cidade da Praia, o que salta à vista é a abstenção que está em 55,5%. O número de votos em brancos é de 1,7% e nulos de 1%. Na cidade da Praia, das 306 mesas apuradas, das 306 mesas, aliás, 270 já foram apuradas. Seguimos adiante. E com a Ilha do Fogo, na Ilha do Fogo, os mosteiros e também São Felipe. A vitória aponta para o MPD em São Felipe com 52,2% dos votos contra 44,5% dos votos do MPD e 1,1% dos votos da UCIDE. Vejamos, das 71 mesas, 51 já foram apuradas e a abstenção está em 38%. No Conselho dos Mosteiros, também o PA e CV segue na frente com 65,2% contra 33,5%. Ou seja, pouco se pode mudar aqui porque das 29 mesas, 25 já foram apuradas. Entretanto, em Santa Catarina, na Ilha do Fogo, 49,6% dos votos tem o MPD que segue na frente e o PA e CV também está com 49,2%. Ou seja, aqui há uma concorrência reunida das 19 mesas, 14 já foram apuradas e a taxa da abstenção está em 26%, nulos e em brancos em 0,6%. E temos aqui a ilha mais pequena de Cabo Verde onde a vitória aponta claramente para o MPD que segue na frente com 54,8% contra 43,5%. Uma vitória que aponta para o MPD porque das 26 mesas, 25 já foram apuradas e a taxa da abstenção, mantém-se em 39,2%, votos nulos 0,9% e em brancos 0,7%. A nível nacional, olhamos agora para o número de vereadores eleitos. De um total de 140 vereadores, 61 já foram eleitos e faltam por eleger 79. O MPD já eligeu 46, PA e CV 13 e o CID 2. As restantes candidaturas ainda não elegeram nenhum variador. Bem, a nível nacional, 14 câmaras já estão com o MPD, segundo os resultados provisórios. 63,6% dos votos contra 8% do MPD, ou seja, 36,4% dos votos. Vale lembrar mais uma vez que na Ilha do Sal a vitória provisória apontou para o MPD e também na Ilha do Mai onde todas as mesas já foram apuradas e a vitória com uma diferença muito grande de percentual. Vamos continuar aqui a transmitir, segundo os dados da plataforma do Noze, a atualizar os dados das eleições autárquicas de 2020. Vamos fazer uma curta pausa e voltamos dentro de instantes com mais informações e com a atualização dos dados nessa plataforma. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho